Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vante inimigo ativo, localizando em uma zona de conflito, se prepare. Devo bem, filho da puta. Mina de dispersão mobilizada. Recarregando. Localização atualizada, capturem a zona de conflito. Estou levando um tiro aqui. Santex chegando. Concussão chegando. Peguei o sniper deles. Ficóptero de patrulha pronto para mobilizar. Inimigos nas horas de conflito. Solicitando apoio aéreo. Lengue 31 na estação. Foco online. Vante aliado na área. Zona de conflito vai mudar de lugar. Atenção. Veja que você está tirando. Olha onde atiram. Estou levando o tiro. A liderança é nossa. Zona de conflito realocada. Segure a área alta. Atirem o sniper pronto para mobilizar. Macei um. Macei um. Macei um. Macei um. Confirmando nova zona de conflito. Se preparem. Área alta atualizada. Vamos para a zona de conflito. commande. Materia alta atualizada. Atenção! 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 Um inimigo na área! Granada de concursão lançada! Jogando, Samtex! Não me viu chegando, né? Samtex lançada! GRANADA DE CONCULSÃO LANÇADA! GRANADA DE CONCULSÃO LANÇADA! Tô usando tiro! Tá carregando! VARÃO LANÇADO! Ameaço na área! Plantando! Eles me acertam! Eles me acertam! VARÃO LANÇADO! Trocando o peixe! Atualização atualizada! Capturem as vantos! Mandando! Vant inimigo no ar! Mandando sempre! Ataca! Bolumvante nosso na área! Nosso ataque de morteiro tá a carinho! Atualização atualizada! Localizando nova zona de conflito! Se preparem! Atualização atualizada! Atualização atualizada! Atualização atualizada! Ataque aéreo aliado pra AO! Atualização atualizada! Atualização atualizada! Atualização atualizada! Coaventão atualizada! Me assinou! In qualification! Pat blow! Atualização atualizada! Ataque aắnador! mind ínte pensem! Não me viu chegando, né? Vai mudar de lugar. Atenção. T2, recarregando. Segura de conflito realocada. Asegurem a avante R aliado na área. Granada de confusão lançada. Mandando o Semtex. Mandando granada de confusão. Atenção, aliado a caminho. Setex lançada. Granada de confusão lançada. Tocando o Vente. Toma, atende inimigo aqui. Tocando, granada de confusão. Confirmando nova zona de confusão. Se prepare. Minuto final. Granada de confusão lançada. Alfa batida. Área alfa do Vente. Recarregando aqui. Tocando. Tocando. Tocando aqui. Tocando recarregando. Cuidado. Jogando. Jogando. Granada de novo. Tocando pronto para mobilizar. Recarregando. Inimigos no perímetro. Na cobertura. Minas de dispersão mobilizadas. Merda. Tenho que me curar, esse. Lante aliado na área. Localizando novas zonas de confusão. Se preparem. Localização atorizada. Minas zonas com falta uns 30 segundos. Mandando granada de confusão. Sniper morto. Derrubei um filho da puta. Inimigos na zona de conflito. Bunch inimigo ativo. Bunch inimigo na área. Paral lançado. Granada de confusão lançada. Falta uns 10 segundos. Terrepiado. Deve la vista. Matei um. Uh! Mandando semtex. Minas zonas de conflito para mudar de blusca. Abaixão. Vamos, vamos. Trocando um pente. Área alvo atualizada. Vamos para a zona de conflito. Mandando granada de confusão. Abaixem o seu inimigo daqui! Sabers! Missão cumprida! Tchau!